Opa, salve pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma Fiscalização Letterboxd. Bom, no vídeo de hoje eu tenho nove perfis aqui pra gente avaliar o sexto episódio dessa série, então se você não viu ainda os outros episódios, dá uma olhada aí, tenho certeza que você vai gostar. Bom, começando aqui pelo meu perfil, só comentando, eu adicionei fragmentado, uma experiência bem maneira com esse universo de heróis do Shyamalan, e é também aqui Amor à Flor da Pele, obra-prima, um dos melhores romances já feitos, e com certeza tá ali entre meus favoritos. Bom, primeiro perfil, vou pegar aqui um aleatório, vai ser o perfil do Aris. Bom, deixa eu já logo seguir ele aqui de cara. O Aris, ou Ares, vou chamar de Ares, né, porque eu não tenho nenhum acento. O Ares tem aqui como os favoritos Hereditário, Jurassic Park, Senhor dos Anéis, eu acho que é a Sociedade do Anel, é isso mesmo, e também o Farol, que pra mim é o pior filme do Robert Segers. Mas eu acho que o melhor filme do... como que é o nome desse cara? O Ariaster, eu acho que é Hereditário e o Jurassic Park. Mas eu não deixaria Hereditário nos meus favoritos, definitivamente. Eu acho que na verdade o único aqui favorito que entraria nos meus seria Jurassic Park, que é um filme muito importante pra mim. Inclusive, belos posters, tá bom? Bons posters, assim, eu não gosto muito desse poster aqui de Hereditário, mas o Jurassic Park e esses outros aqui eu gostei bastante. Enfim, temos aqui... que filme é esse? Ah, Last Night in Soho. Cara, eu concordo com essa nota, concordo com essa nota. É um filme bem fraquinho, assim, por nível do... Nossa, eu tô esquecendo o nome de diretor hoje. Nossa, cara... É o mesmo diretor de Coach Pilgrim, o Edgar Wright. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje eu tô mal, me perdoem. Tá, bora logo aqui pros filmes. Tem coisa pra cacete, quase 3 mil filmes. Começando aqui, vamos começar por... Meia Estrela, pode ser. Meia Estrela vai ter bastante coisa, nem tanto. Assim, não vi nenhum filme daqui, aparentemente. Os posters também estão trocados, então vai ser um pouquinho mais difícil de ver. Isso aqui é X? Ou é uma paródia? Ah, uma paródia. Mas, tipo... É, Julia X3D. No caso não é uma paródia. É um filme que depois X fez um poster parecido. Ou adicionaram esse poster aqui depois que X lançou. Enfim, não faço a mínima ideia. Mas, vamos continuar aqui. Pra 5 estrelas agora. 38 só filmes, pouca coisa. Um cara que seleciona bem os filmes que entram. Filme é esse. Ah, é o filme do... Parque de Onlook, né? É, isso mesmo. Não assisti, eu preciso maratonar um pouquinho do cinema sul-coreano. Eu vou colocar assim, Bon Joon-Hoo, Parque de Onlook e outros diretores. Bastante filme de terror. Tem Exorcista, Bebê de Rosemary, Alien, Tubarão. Tem o Psicose. Enfim, 5 estrelas, cara. Não tem nada aqui que eu discorde muito. Assim, Madagascar, eu não vi faz muito tempo. Mas eu tenho certeza que não é 5 estrelas. Mesma coisa com Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, não é 5 estrelas, nem pensar. Midsommar, também. Não é 5 estrelas. É. É, a Bruxa, aqui de 2015. Eu acho que é um 4,5 e tal. Mas assim, no geral, tem bons filmes aqui. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, agora. Em 3 estrelas, tá quente pra cacete, meu Deus do céu. Só não abra a janela, porque provavelmente vai ter muito barulho. Mas, nossa, 12 páginas, não. Vamos pra outra. Não vai ficar meio difícil. Aqui. Tá, tem muito filme também. O cara tem muito filme, vai ser meio difícil. Vamos pra 1 estrela, vai. Deve ter menos coisa aí. Eu sou 88. Ok. Ok. É, cara, concordo aqui com o Venom. Eu acho ruim também o Jurassic Park aqui, Jurassic World, sei lá. É, tem cada pedrada aqui, né? Como vocês puderam perceber, 2012, Crepúsculo ali. Nossa Senhora. Só filmaço de primeira. É, assim. Só filme que... Nossa Senhora, o que você viu isso, meu amigo? O que você viu isso, Ares? 4 estrelas e meia, rapidamente. É, pra gente fechar. Ok. Tem bastante curta, né? De Loft Devon Robots aqui no perfil dele. Não assisti. Eu talvez assista um dia, mas, sei lá, não deu muito a minha praia. Esses curtas, experimentais, sei lá. Cara, tem Homem-Aranha aqui, beleza. Joker. Duna. Ali, parte 2. Que isso, acho que... É nota bem justa. Apesar de achar que é mais. Enfim, Aliens também. Bom, bom. Eu acho melhor do que o Alien primeiro, inclusive. Não gosto muito de Alien. Assim, eu acho um bom filme, obviamente. Mas, sei lá, eu acho o início muito truncado. Muito demais. Meu telefone apitou. Calma, deixa eu desligar isso. Quem me mandou mensagem? Meu amigo. Enfim. Continuando aqui. Janela discreta. Cara, beleza. É um cara com um bom gosto. É um bom gosto. Não acerta, assim, exatamente nas notas. Mas é um cara que gosta de filme bom. E por isso, vai passar. Deixa eu já... Não, deixa eu deixar aqui o perfil dele no final, meu Deus. Aqui. Tá. O próximo perfil agora é do Gustavo Xavier. Tem pouquíssima coisa. Favoritos. É, aqui, o Roxal Reed. Que é... Cara, o filme do nome português eu sempre esqueço, cara. Nossa, eu vou ter que olhar. Eu vou ter que olhar. Me perdoem. Cadê? É mais pra baixo? Não. Em detalhes. Se não me engano, é em detalhes. Aqui a gente faz assim. No improviso. Na falta de informação que a gente traz. O Herói de Roxal Reed. É isso? Não era esse nome. Até o último homem. Até o último homem. Pronto. Enfim. Até o último homem. Não assisti. Aqui, Taxi Driver e Império Contra-Ataque. Cara, Taxi Driver pra mim não é nem de perto o melhor filme do Scorsese. Mas enfim, deixa eu só logar aqui. Bem rápido. Beleza. Aqui o Império Contra-Ataque, que pra mim é o melhor Star Wars. Ok. Aqui agora, nos recentemente assistidos, temos o Sociedades da Neve. Com 4,3,5. Eu acho que é 4. Cidade de Deus pra mim é 5. É... Tipo, Tropa de Elite 2 eu não assisti. E ali, Oppenheimer, eu acho que é um 4,5. 4. Não sei. Tá, tem pouquíssima coisa aqui. Scott Pilgrim. Acertou demais. Cara, é maravilhoso. Carros. Eu... Faz muito tempo que eu vi. 2012. Faz muito tempo que eu vi. Madagascar. Vocês já sabem. Rock 3. É... Vocês já sabem. Não. Porque eu assisti, mas eu discordo da nota. Eu discordo da nota. Pra mim é um filme bem mais fraco do que isso aqui. Pra mim é um 3 estrelas, vai. É... Cara, pra mim Rock só tem um filme ruim, que é o Rock 5. De resto, são filmes assim, divertidos, legais. Ok. Não tem muito pra avaliar. Tem pouco aqui material pra avaliar o nosso querido Gustavo Xavier. Mas é um bom perfil. Como ele mesmo diz aqui na bio, é um cinefinho deliciante. Ah, falaram pra eu ler as bios. É... Pediram pra eu ler. Deixa eu dar uma olhada aqui. Filho do Aris, pra ver se tem alguma coisa. Eu tô falando do Aris, mas é a Aris, cara. O problema é que eu tenho. Enfim, ele não tem bio. Ele não tem bio. Gustavo Xavier, você tem alguma lista? É... Não. Enfim. Ele tem um perfil bom pro cinefinho deliciante. Tá, tem boas notas, mudaria certas coisas, mas ok. Tá legal. Bom, o próximo perfil aqui é agora do Gammas. No caso, Gama. Porque ele tava só falando que é Gammas Profile. Cara, nosso querido Gama. Amelie Polan, Shin Godzilla, Fantástico Senhor Raposo e Os Infiltrados. No caso, o melhor filme do Wes Anderson e um dos melhores filmes do Scorsese. Tá? Só pra deixar bem claro. Recentemente assistidos, temos aqui Piranha, Super 8, Transporter e Ratatouille. Ratatouille é 5 estrelas de fato. O resto eu não assisti. Tá. Agora aqui os filmes... Vamos começar aqui por 3 estrelas, vai. Ver se alguma bomba aqui... Talvez tenha... Pô, aqui tu já errou, meu querido. Ali tu já errou. Isso aqui é obra-prima. Ou obra-prima não, mas é um filme excelente. Isso aqui é um dos melhores filmes já são feitos na história. É... Assim... Vendo agora por cima, nos outros lugares, não tem nada muito errado. Tipo, só notas que eu discordo, como por exemplo Rocketman, eu discordo. Discordo aqui de Midsommar. Guerra Infinita, nem de perto isso aqui. Guerra Infinita é um filmaço de herói. Um dos melhores que tem. Diria que é assim, é top 5, top 6, top 7, sei lá. Mas é um dos melhores da Marvel, de fato. Aqui tem um filme de John Wick, pô. Pô, aí não, cara. Tu é hater de ação? Tu é hater de ação? Não gosta de John Wick? Não gosta de Missão Impossível, cara? Que isso? Não gosta aqui de... Adoráveis Mulheres, Capitão... Pô. Ô, Gama. Ô, Gaminha. Aí é complicado, cara. Aqui tu acertou. Aqui tu acertou. Mas esse coração, cara. Tira esse coração. Sabe? Venha para o lado negro da força. Sabe? Deixe o ódio... Passar pelas suas veias. Aqui isso é esse sentido, cara. Um gosto bem... Bem mais ou menos, assim. Pô, Vingadores é maravilhoso, cara. Vingadores é maravilhoso. Um dos melhores filmes de herói também que tem. Pô, isso não se faz, sabe? Shrek aqui, não. Não, não. Vamos dar uma olhada aqui agora rapidamente em 5 estrelas. Mas, cara, 3 estrelas. Tem cada bomba aqui. Que meu amigo... Meu amigo. Na hora que eu nem citei todas ali. Mas 5 estrelas já errou aqui, ó. Interestrelas não é 5 estrelas. Não é 5 estrelas. O Livro da Selva também não é 5 estrelas. Tem filmes aqui, tipo, ó. 4 e meio, beleza. Mas, cara... A Meri Polão, eu não posso opinar que eu não assisti. Assim, Exorcista pra mim não é 5. Taxi Driver pra mim não é 5. Meia estrela. Então tem aqui o Transporter que ele assistiu recentemente. Venom. Sim, praticamente só filme de herói. E beleza. Eu não tenho como eu discordar porque, cara, tem cada bomba aqui também. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui em 2 estrelas e meia, rapidamente. Assim. Tem Mario. O que o Mario tá fazendo ali, cara? Mario é filmaço. Mario é filmaço de animação. Os mais divertidos. Tem Ex Machina. Ex Machina. Gama. Olha no meu olho. Pô. Vamos rever esses seus conceitos. Esses seus gostos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara. Hobbit aqui. Não assisti. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Homem de Ferro aqui, pô. Endgame. O que que Endgame tá fazendo aqui, Gama? Me responde. Olha no meu olho e me responde. Olha. Zumbilante. Zumbilante. Esse bebê não casa. Não, Gama. Você tá reprovado. E foi doloroso ver seu perfil, tá bom, cara? Foi doloroso. É... Vamos ver duas estrelas, vai? Só pra gente fechar aqui. Cara... É... O que que é isso? O que que é isso? Que... Que... Que exterminador do futuro 2 tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. E eu acho que... Eu tô falando aqui que é meu amigo. Mas talvez seja minha amiga. Não sei. Tá referindo aqui no perfil. É... A crítica embasada eu deixo pra quem tem informação. Cara... Eu não sei. Eu não sei. Só sei que... Sabe? O seu gosto é algo a se estudar. Porque não tem como você dar duas estrelas pra Exterminador do Futuro 2. Ou pra Homem-Aranha 3. Ou pra sei lá. Aqui... Tá. Tem esses dois erros, assim, de muito grave. De resto... Pô. Anyone But You é divertidíssimo. No Hard Feeling é divertidíssimo também. Duas comédias românticas muito legais. Os peixes da Cine e Sweeney tem mais desenvolvimento que os outros personagens. Pô. Mas os outros personagens não precisam de desenvolvimento. Essa é a questão. Eles tão ali só pra apoiar os dois protagonistas, cara. É só pra levar eles à piada. Justamente isso. Só pra ter o background. Enfim. Cada bomba... Pelo menos aqui tem certos times bons aqui em 4 estrelas. Vai. Isso eu não posso tirar. Olha. Gama... Você tá aqui entre um dos piores perfis que eu já avalie no Letterbox. Nesse quadro. É... É sofrido. É sofrido. Bom. É... Tá reprovado com certeza. Próximo perfil aqui do Tonic Sky. Tonic Sky. Temos aqui... Você gosta muito de... É... O Mágico de Oz. Evil Dead 2. 8,5. E as pontes de... É... Madison County. Eu não assisti as pontes de Madison County. Mas eu assisti dessa lista aqui. O Evil Dead 2. Tem aqui alguns filmes. Como por exemplo A Metade de Nós. O Pool Man. Que eu tô com zero expectativa pra assistir. Pra ser bem honesto com vocês. E aqui o Momi. Que... Cara. Se não me engano esse filme tá na minha watchlist. Se não tiver eu vou colocar agora. Pronto. Feito. Feito. Deixa eu... Agora aqui pro filme. Aparentemente é uma pessoa cult. Então... É. Vai ter provavelmente muito filme aqui que eu não vou poder opinar. Eu ainda tô nesse caminho. Ainda tô trilhando nesse caminho de... De filmes cults. Pô. Mas aí tu já errou ali logo em ficção americana. Ficção americana é muito bacana. Tá bom. Eu gosto muito de ficção americana. Apesar de ter ali uma crítica meio... Jogada. Tipo. Muito na sua cara esfregada. Eu acho que é um filme que faz ali uma... Uma boa história. Que tem bons personagens. Tem um bom texto. Enfim. É... Só eu acho que a cinematografia do filme é bem fraca. Nossa. Tem bastante coisa aqui. Um cara com muitos ódios. Nosso querido Tonic Sky. Vou chamar de Tonico. Tonico. Você odeia bastante coisa aparentemente. Assim. São filmes que não são obras-primas, né? São filmes bem fracos, inclusive. Que com certeza não são muito bons. Beleza. Não tem muita coisa que eu possa opinar aqui. Cinco estrelas. Agora. Furiosa. Beleza. Aqui é a cena da Lua das Flores. Temos aqui. Retalha dos Fantasmas. Um bom filme. Bom filme. É... Aqui ó. Isso que é a nota partida do Mundo do Futuro 2. Pra você aprender Gama. Gama. Seu nome vai ficar ecoando na minha cabeça por semanas. Porque... Nossa senhora. Que perfilzinho, viu? Perfilzinho. Iluminado. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão aqui. Eu acho que é os três juntos. É. Isso mesmo. Ou isso aqui é um filme pra televisão. Não sei. Aqui. The Godfather 2. Beleza. Um fã de Poderoso Chefão. E aqui mais alguns filmes cults. Uns filmes bons. Como por exemplo. Tempos Modernos. Um Homem com uma Câmera. Tem sete samurais também que eu gosto bastante. E vamos só pra gente fechar aqui o perfil. Nosso serido Tonico. Três estrelas. Bastante coisa também. Eu vou fazer o seguinte. Como tem bastante coisa. Eu vou colocar duas estrelas. Duas estrelas. 55 filmes. Ok. Cara. A galera tem uma raiva por Espetacular Homem-Aranha. Que eu nunca vou entender. Cara. Eu gosto muito desse filme aqui. Tipo. Muito não. Mas eu gosto desse filme aqui. Vai. Acho que é um filme divertido. Acho que marcou minha infância. Enfim. Ok. Ok. Bastante filme aqui que eu não conheço. Pra falar a verdade. Bastante sequência Jaguara também. Tá. Tem muitos filmes. Não vou conseguir falar de tudo. Vamos. Uma estrela. Pra gente fechar. 46 filmes. Menos coisas dá pra falar. Ted não. Ted é filmaço de comédia. É muito bom. Eu gosto muito de Ted. Assim. Tem Venom. Beleza. Aqui. Os quadros suicídios. Os quadros suicídios não. Mulher Maravilha. Eu não curto muito também. Mas sei lá. Uma estrela muito forte. Uma estrela muito forte. Tá. Vamos ver uma olhada nas listas aqui. Já que tem muito filme ali. É. Vamos ver. Vamos ver aqui os filmes favoritos. Dele. Vai. Sem ranking. Deixa eu ver. Já vi 43. Tem aqui um negócio que é pra fazer. Eu vou colocar os filmes que eu assisti. Que se eu não me engano. Opa. Pera aí. Não. É isso. Eu não tô conseguindo mexer. Tá. Não tá tão tudo. Só. É. Sword by. Deixa eu colocar aqui. Minhas notas. As mais altas primeiro. Ok. Assim fica mais fácil. Eu vi. Vamos lá. Vou falar que filmes que entrariam na minha lista de favoritos. Tipo. Um top 50. Vai. Entra. Não entra. Não entra. Não entra. Talvez. Talvez. Não sei. Acho que não. Não. Acho que Han não. É. Entra. Muito provavelmente. Entra. Entra no meu top 4. Inclusive. Não entra. 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 Ok. Tem bastante filme bom. Mas assim. Filmes que eu estou falando aqui. Que no meu top 50. É bem selecionado. É. Não entra. Não entra. Não entra. É um cara fã de terror. Como vocês puderam perceber também. Não entra. 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 Pô. Mad Max 2 não dá, cara. Mad Max 2 eu não... Olha. Para mim é um filme bom. Ponto. 5 estrelas. Favoritos. Para mim não é. O Incríveis 2. Que não é nem o Melhor Incríveis. Para mim o Melhor Incríveis é o 1. Avatar 2. Também não. Então assim. Eu vou passar nosso querido Tonico. Mas ele tem filmes aqui nos favoritos. Que é. Não sei se entrariam na minha lista. E lembrando que isso aqui é baseado na minha opinião. Pelo amor de Deus. No último vídeo que eu fiz aqui. Teve um comentário falando que eu não sou ninguém para julgar. Mas justamente essa é a graça do quadro. É eu. Um zé ninguém que não entende bosta nenhuma sobre cinema. Querendo avaliar o gosto alheio. Essa é a graça desse quadro. Deixa eu pegar aqui a parte da 3. Vai. Tem filmes mais antigos aqui. Dá para a gente dar uma olhada. Ok. Não tem nada que eu possa falar muito. Tipo. Cara. Aqui eu vou falar sobre. É. O. O Creepshow 2. Que filme é esse cara? Que filme é esse? Tá. Página 2 deve ter alguma coisa. Vai. Uma porrada de filme. Ok. Cara. Porque ele assistiu muito filme. Tipo. É. Que eu não assisti. É. Isso que fica impressionante. Tipo. Tem filmes aqui que eu assisti. Mas eu não adicionei no Letterbox. Enfim. É. Mas é um bom perfil. Vai. Não vou falar que é um perfil ruim. É ruim. Pô. Zumbilandia é maravilhoso. Aumenta essa nota. Aqui. O Nerdcast. Só tem 30 filmes. Dá para a gente avaliar bem rapidinho. Interstellar em primeiro. Já errou. Oppenheimer. Também já errou. É. Nada de novo no front. Errou também. E Homem Invisível. Não assisti. Enfim. Eu acho que é um nota 4 de 5. Um nota 4,5 de 5. Na verdade eu acho que é um nota 3,5 de 5. Acho que é um nota 4,5 de 5. Um 4,5 de 5 aqui. Eu já como falei. Não assisti. Mas são filmes que eu definitivamente não colocaria nos meus favoritos. Clube da Luta. Eu concordo com a nota. Aqui o Planeta dos Macacos aumentaria só meia estrela. O Yesterday eu não assisti. E o Ilha dos Cães eu acho que... Assim. Nem top 5 do Wes Anderson. Top 5 talvez seja. Não. Top 5 não pega não. Não pega não porque... Tá. Meu top 5 do Wes Anderson seria... Fantástico Senhor Raposo. Aí depois viria Rushmore. Grande Hotel Budapeste. Não. Rushmore. Depois vem a Fantástica e a Vida de Steve Zissou. Depois o Grande Hotel Budapeste. E aí eu já não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Wes Anderson Filmography. Vamos... Só pra eu falar aqui o 5º filme. Só pra não ficar faltando. Tá fazendo muito barulho isso. Meu Deus. É... Eu não assisti o Moonrise Kingdom. É... Cara... Eu não sei qual eu colocaria em 5º. Mas talvez seria a Ilha dos Cães. Porque... Eu gosto também aqui do... Da Dirling. Cadê? Da Dirling. Mas eu acho que ele não entra no meu... No meu top 5. Enfim. Tá aí. Uma informação que não serviu de nada pro vídeo. Só enrolei. Tá. Aqui. O Desquadro da Nota de Exorcista. Cidade de Deus e você acertou muito, meu querido. Aqui eu daria menos ainda pra Garotas Malvadas. Eu não gosto de Garotas Malvadas. Eu acho que é um filme... Sei lá. Que principalmente pra mim não funciona. Se você assiste nos tempos de hoje. E sim, gente. Eu entendo que filme tem épocas. O filme tem a mensagem pra sua época, às vezes. Mas pra mim, Garotas Malvadas não me pegou. Não me pegou definitivamente. O primeiro, eu acho que eu curto, talvez, menos do que o mais recente. Que pra mim, o mais recente, ele tem ali um trabalho técnico melhor na parte do musical. Que acaba me pegando um pouco mais. Mas enfim. Isso agora não interessa muito. Barbie, pra mim, é um 4,5. Eu gosto bastante de Barbie. Você acernou aqui em Prisoners. Assim... Não tem aqui a nota dos filmes favoritos dele. Aparentemente. Tinha do Ilha dos Cães. Ah, não. O Ilha dos Cães não está nos favoritos. Tô viajando, tô viajando. Foi mal. Aqui tem o Jovem Vorazes. Duna acertou bastante na nota. Aqui a profecia. A minha taria é só meia estrela. Gostei bastante da profecia. Da primeira profecia. Enfim. Esse Transformers aqui é desgraça, tá? Esse Transformers aqui é muito ruim. Cara, também é um cinéfilo iniciante. Não tem muito o que eu falar do seu perfil. Cara, eu acho que você passa de ano porque... É. Eu acho que você errou aqui, ó. Você errou em No Way Home. Você errou em Abigail. Mas de resto, tá bom. De resto, tá bem bom. Próximo perfil aqui do Miranha Paysandu. Bom, Miranha Paysandu, meu querido. Temos aqui Homem-Aranha 2. Filmaço do Sam Raimi. Aqui em Filmaço da NaClan. Filmaço do Spike Lee. Rio Zona Norte. Não assisti ainda. E Baby Driver é um filmaço do Edgar Wright. Aqui temos o Mad Max Fury Road. Filmaço do George Miller de ação. Rio 40 Graus. Não assisti. É Late Night with the Devil. Eu discordo dessa nota. Pra mim é uma nota 3,5. Cara, quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Uma hora vai estar, sei lá, meia estrela. E aqui o Marciano. Vamos ver aqui nos filmes dele. Começando. Começar diferente. Começar por 3 estrelas. Bom, 28 filmes. Aqui tu já errou. Aqui tu já errou. Kill Bill 2 é filmaço, cara. Kill Bill 2 é 5 estrelas. Obra-prima. Um dos melhores do Tarantino, cara. Eu gosto muito de Kill Bill 2. Aqui, abaixa mais essa nota. Aumenta essa nota de Duna. Aumenta a nota de Fablemans. Cara, aumenta a nota de Southburn, de elementos. Assim, tem coisas aqui que já dão uma tremida na nota dele final. Bom, meia estrela. Ok, só tem lixo aqui em meia estrela, né? Só tem lixo. Filmes do seu universo. Tem aquele filme ali da Millie e Bobby Brown que eu não assisti. Tá, 5 estrelas. Tá, tem Sun Raimi. Tem Sun Raimi, tipo Evil Dead 2. Tem ali também o Homem-Aranha. Tem filmes nacionais também, como por exemplo Falsa Loura. Eu quero muito assistir Falsa Loura, mas eu tô deixando pra minha maratona filmes nacionais que eu vou fazer agora nas minhas férias. Esse é o Estado do Brasil. Bastante filme nacional, inclusive. Cantando na Chuva. Filmaço. Um dos melhores musicais já feitos. La La Land aí. Eu vou até entrar na sua review pra ver. Mira, é Pai Sandu. O cara faz o Weeplech, filmaço da porra. Mas esse bagulho era só um bico pra ele ganhar o pão de cada dia. Depois de tanto corre-trabalho ele faz o Cinema 2. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Porque ele escreveu La La Land antes de escrever o Weeplech. Eu dei uma olhada a isso no Blu-ray que eu tenho de La La Land. Eu assisti um pedaço do making-off do filme. Enfim, é bem bacana. Agora, vamos ver aqui duas estrelas. Rapidamente, pra gente fechar. Ok. Nada que eu vou te julgar muito, tirando Elvis. Porque eu acho que o Elvis é um bom filme. Elvis é um filme bacana. Ok. Colocar agora pro final. Pronto, perfil. Do Madeiret. É. Eu já tinha começado a falar do perfil dele. Só que eu acabei tendo que sair. Então. É. O perfil dele já tá aqui na metade. Temos Matrix. Scott Pilgrim. Seven. E Rope. Rope. Uma vez eu aluguei o filme pra assistir. Mas como ele só tinha legendas em inglês. Eu resolvi reembolsar. Porque acabou que assim. Eu queria prestar muita atenção na história do filme. Por ser um filme do Hitchcock. Queira prestar atenção na técnica. E se eu ficasse me concentrando em passar a palavra em português. Em inglês. Pra português. Na minha cabeça. Eu ia acabar não pegando. Muito. Essas partes mais técnicas do filme. Enfim. Cara. Us. Nem perto. Essa nota aqui. Nem perto. É. Episódio 3. Mesma coisa. Nem perto. E episódio 2 de Star Wars. É um lixo. É um lixo. Um dos piores filmes de Star Wars que tem. Pra mim é o segundo pior filme de Star Wars. É desgraça mesmo. Tá. Vamos dar uma olhada aqui agora nos filmes dele. É. Pô. E tu já errou aqui, cara. O que vai dar 5 estrelas? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Obra-prima. Pra. O planeta dos macacos de novo. Não dá, cara. Não dá. Pô. O garfo de hoje é que eu não assisti. Mas esse poster aqui é maravilhoso. Tem aqui o meu filme. Muito obrigado pelo apoio. É. Aqui. Meia estrela. Rapidamente. Eu só não gole nessa água. Sabe. É. Que que isso aqui? Pô. Eu lembro que ele tinha feito uma review desse filme. Agora eu tô lembrando aqui. Mas. Cara. Cara. Meia estrela. Pra homem com uma câmera é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Meu Deus do céu. Isso é pior que Terrifier. Esse filme só tem dois pontos positivos. As cenas são boas e o filme é muito bem feito. De resto na porcaria. Pô. Se o filme é muito bem feito e as cenas são boas. Por que que você deu meia estrela? Não cara. Não cara. Pô. Pelo amor de Deus. Fala logo. Pô. Não gostei do filme. Achei muito chato. Meia estrela. Pronto. Mas você fala que as cenas são boas e o filme é bem feito. E você dá meia estrela. Cara. Pô. Não faz sentido sustento ao seu gosto. Sabe. Pô. Não faz isso não. Faz isso não. Acho que eu até comentei na review dele. Deixa eu dar uma olhada. É. Não. Não comentei. Mas acho que eu fiz um post no Twitter. Sei lá. Mas cara. Não. Não. Pô. Seja homem. Vai lá. Escreva sua review. Falando. Não gostei do filme. Por isso. Por isso. Aquilo. Entendo. Que tem uma importância para o cinema. Mas o filme não me cativou. Por tais motivos. Sabe. Não fala que o filme é muito bem feito. Que as cenas são boas e meia estrela. Pô. Não faz isso não. Cara. Faz isso não. Enfim. Fiquei meio bolado agora. Aqui também. Pô. Que desgraça. Se você vai dar cinco estrelas pra esses Extractions aqui da Netflix. Não. Resgate. Sei lá qual é o meu nome disso em português. Pra Drive. Também não. Cara. Não. Não. Você acertou aqui. Em Sangue Negra. Filmaço. Sangue Negra. Tem que falar que é maravilhoso. É. Tipo. Ok. Tá. Tem filmes aqui que são muito bons. Filmes muito bons. Tem filmes aqui que eu não acho que é cinco estrelas. Mas são sei lá. Quatro. Quatro e meio. Eu não vou pontuar. Porque eu acho que eu já pontuei uma coisa bem importante ali antes. Enfim. É. Goodfellas. Que isso. No futuro. Tá. Ok. Cara. O erro tava ali na minha estrela. Dá vontade de reprovar só por aquilo ali. Tá ligado. Porque. Nossa. É um erro muito grotesco. Cara. É muito grotesco. E. Pô. Escolhe uns posterzinhos melhor. Você escolhe uns posterzinhos aqui que é meio triste. Pronto. Virou. Sommelier de poster do Letterboxd. Ah. Vou começar a fazer um quadro novo. Só avaliando o poster. Tá. Temos aqui. Elementos. Esse filme aqui é muito bom. Tá. Esse. Deu a louca no chapeuzinho. Cara. Duas estrelas só pra gente finalizar. Ok. Aqui não vou. Não vou falar que são filmes ruins mesmo. São. Desgraças cinematográficas. 3,5. Ok. Não assisti nada disso. Tirando o Sonic. Que pra mim é pior ainda que isso. E aquele Extraction também. Ali o resgate. Eu acho que é desgraça também. É. 4 estrelas. Pô. Deus não está morto. 4 estrelas. Ok. Eu não assisti. Então eu não posso comentar. Mas. É. É curioso. Porque. Cadê. É. É meio curioso. Entre tantas pessoas. Né. Eu acho que. Ele é um pouco controverso. Nessa questão. Enfim. Enfim. Tá aí. É. Cara. Eu vou te reprovar. Só por conta daquele erro ali. Homem com uma câmera. Cara. Você precisa. Você precisa sustentar seu gosto. Não fala. Ai. O filme é bem feito. Mas olha. De resto horrível. Não fala. Pô. O filme é ruim. Cara. O filme é ruim. Não gostei. Por conta desses time motivos. Eu entendo quem gosta. Por conta da história do cinema. Mas para mim. Não desce. Sabe. Fala isso. Sabe. Sustenta. Posso no perfil. Gwendy Parker. Bom. Gwendy Parker. Vou supor. Que você. É uma menina. Bom. Vamos lá. Temos aqui. Em favoritos. Um filme do Godard. Um filme do Bergman. Sherlock Junior. Que é maravilhoso. E Rio. Zona Norte. Aparecendo aqui. Mais uma vez. Nossa. Essa golada foi melhor. Essa golada foi mais funda. Tá. Recentemente assistidos. Boa nota aqui para SBB no caso. Eu não imaginava que você fosse dar nota tão alta para SBB no caso. Levando em conta. Os outros quatro filmes aqui. Aqui tem. É. Bohemian Rhapsody. Que é um filme bem fraco mesmo. É uma montagem que dá raiva. Até. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos filmes. Começando por cinco estrelas. 79 filmes. Temos ali o filme da Taylor Swift. Pobres criaturas. Beleza. Muito bem. Tem o La La Land aqui no meio. Se não tiver La La Land eu vou ter que reprovar. Então. Vou ter que infelizmente reprovar. Essa é a triste verdade. Enfim. Tem bastante filme aqui do cinema nacional. Tem Faça a Loura. Jogo de Cena. Filmes que eu vou assistir na minha maratona. Eu prometo a vocês. Eu vou fazer uma lista. De alguns filmes. Que eu vou assistir nessa maratona. E posso colocá-la no Twitter. Eu vou fazer no Letterboxd. Então é. Se quiser dar uma olhada. Esperem. Uma hora ou outra eu lanço lá. Alguns filmes soviéticos. Como por exemplo. O Homem com uma Câmera. Tem o Battleship Potemkin. Eu não sei como se pronuncia. Mas enfim. Esse filme aqui ó. Cadê? Deixa eu entrar aqui nas minhas listas. Tá aqui ó. Próximos filmes. Ele eu acho que é um dos últimos. Que tá. É. Daqui. Junto com o Strike. Que é dos filmes do Einstein. Se eu não me engano. Enfim. Vamos voltar aqui pro perfil. Olha. Meia estrela. Ah. Agora. Megamente. Rebel Moon. 65. Nossa. Só pedrada né. Só pedrada. Tenet pra mim não é tão ruim assim não tá. Tenet é um filme. Ok. Não vou dizer que é bom. É um filme. Ok. Mais ou menos. Mas o meia estrela é muito forte. Três estrelas aqui agora. Bastante filme de herói né. Tem Barbie ali que eu discordo. Como eu já tinha dito antes. Transformers eu acho bem bacana. Tá bom. Eu acho que esse aqui. Eu daria mais. Sei lá. Daria 13 estrelas e meio. Filme do Nolan aqui que eu não assisti. Enfim. Rock 2 não pô. Rock 2 é maravilhoso. Eu acho que é um 4 e meio. Não sei. Eu gosto muito de Rock 2. Tem aqui o Coringa também. Enfim. 4 estrelas agora só pra gente finalizar. Ou melhor. Vamos fazer diferente. Vamos dar uma olhada nas listas aqui. É. Olha. Miranha. Não. Miranha. Eu sempre coloco o Miranha. Vamos ver Star Wars. Star Wars. Acho que todos assistimos aqui. Apesar. Ah não. Eu assisti esse Clone Wars aqui. Tá. Aqui já me pegou muito nesse top 2 piores. Já admito isso. Porque. De fato. São os piores filmes de Star Wars pra mim. Eu só deixaria mais baixo aqui o Ameaça Fantasma. Deixaria em décimo. Eu aumentaria esse The Last Jedi. Colocaria em quinto. E pra mim o top 3 é a trilogia original. Tipo. O quinto em primeiro. O quarto em segundo. E o sexto em terceiro aqui. Depois pra mim acho que vem. É. Vingança do Sith. If Rogue One. E aí sim vem os últimos Jedi. E cara. Esse Force Awakens aqui. Quanto que eu dei pra Force Awakens? Eu não me lembro. Eu. Não dei nota. É. Não dei nota. Porque eu acho que eu preciso reassistir. Acho que foi esse o motivo que eu usei. Mas cara. É. Acho que eu já te lido uma vez. É um Ctrl C, Ctrl V que me irrita. Spielbergzinho do meu coração. Só ver aqui porque eu gostei do nome. Tá. O top 1. Já acho que é bem justo. Eu gosto muito de Lichet Schindler. O Jurassic Park. Eu deixei ele em primeiro. Eu tenho ali o Regaço do Soldado Ryan. Que eu preciso reassistir. Eu assisti faz um tempo que... Assim. Sei lá. Pra mim quanto mais eu penso nesse filme. Menos eu. Sabe. Acho ele magnífico. Tem ali. Se é. Prendendo se não for capaz. Enfim. E pra mim acho que o segundo melhor seria o Indiana Jones e a Última Cruzada. Tá. Um bom filme. É. Tá passada. Tá passada de ano. Aqui. O perfil do Ides Des. Temos Blade Runner. É. Muito bom. Filmaço. As melhores coisas do mundo. Eu não conheço. Retrato de Marjorie e Chamas. Preciso assistir. E aqui Drive My Car. Que eu também vou fazer na maratona Coreia do Sul. Porque se eu não me engano esse filme aqui é sul-coreano. Até onde eu sei. Deixa eu dar uma olhada só pra não falar a cagada aqui. E ser chamado de sei lá. Xenofóbico. Ou algo do gênero. É. Vamos ver aqui ó. Lançamentos. Aqui tem um monte de festival. E. É. Não diz. Não diz aqui pelo menos. Mas eu tenho quase certeza que é um filme sul-coreano. Tá. Aqui. Pra mim. Você já errou. Nas notas. Que pra mim. Esses filmes aqui são 5 estrelas. Ponto final. Mara. São obras primas. Maravilhosas. Todo mundo em Pânico. Também gosto bastante. É. Continuando aqui. Dá uma olhada aqui. Em. Meia estrela. Pra começar. Ok. Ok. Nada que. Vai fazer você repetir de ano. 5 estrelas. E a bateria do PC tá acabando. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu aumentar a luminosidade aqui. Só pra não ficar. Nesse estado. Se eu ligar o carregador. O PC começa a fazer um barulhão aqui no. No OBS. Enfim. Vou ter que fazer bem rápido. Então. Vambora. Temos aqui. Coraline. 5 estrelas. Tá de sacanagem. Nossa. Muito texto. Não. Tô legal. Tô legal. Mas não. 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 Não mesmo. Eu sou o maior hater de Coraline desse planeta. Como vocês puderam perceber. Tá. Tem ali Matrix. Eu vou assistir. O Obrigado de Amor. Vou fazer a maratona pro Thomas Anderson. Tô com um monte de maratona pra fazer. Mad Max. La La Land. Meus parabéns. Vamos dar uma olhada aqui na review. Não dá pra ver a review. Dá pra ver a review. Muito obrigado. Ok. Não vale a pena ler. Porque temos pouco tempo aqui. Antes que meu PC morra. Tem aqui. Jungle. Os vídeos do Tarantino. Maneiro. Super Bad. Tem aqui. Ilha do Medo. Maneiro. Maneiro. Os Harry Potters. Tem também aqui. Senhor dos Anéis. Beleza. Beleza. Agora aqui. Pra gente fechar. Vamos ver 3 estrelas. Depois a gente vê uma lista. Vai. Calma. O que eu fiz? Não. O que eu fiz aqui, senhor? Rápido. 3 estrelas. Tá. Kung Fu Panda ali. O Sol. Ok. Ok. Evil Dead. Eu assim. Eu não sou muito fã desse primeiro filme. Assim. Eu gosto. Eu gosto desse filme aqui. Mas 3 estrelas é muito fraco. Tá. É muito fraco. É. Aqui. Arm of the Darkness. Arm of the Darkness. É. É o nome? Arm of Darkness. Eu acho que é um queridíssimo ali. Nota 4 de 5. Gosto muito desse filme aqui. Tem aqui o Gato de Botas. Que é uma... Esse poster aqui é maravilhoso. Por ser uma referência ao Imperdoável, né? Do... E cliente Estude. E ok. Ok. Taxi Driver. 3 estrelas também é muito forte. Você dá 3 estrelas. Por um filme como esse. E é. É isso. Mad Max aqui. Eu só aumentaria meia estrela. E beleza. Lista. Lista rapidamente. Agora. Pra gente fechar. Queer é muito forte. Uma lista muito forte. É... Cara. Isso aqui seria um ranking. Não. Ah. É que eu mais gostei em ordem. Não necessariamente em qualidade. Mas sim em gosto pessoal. Então beleza. Vamos criticar o gosto pessoal dele. Que é pra isso que eu tô aqui. Já errou nesse top 1. No One Will Save You. É muito fraco. É muito fraco mesmo. É um filme que tenta apagar de diferentão ali. Por não ter diálogos. Mas acaba sendo um filme oco. Um filme sem um subtexto bacana. Nem precisa ter um subtexto. Mas ele tenta ter uma profundidade. Que simplesmente não existe cara. Que não existe. E é muito culpa de não ter diálogos nele. Ok. Tem ele no Abrilto do Fauno. Que eu não assisti. Esse Totally Killer. Eu acho legal. Mas você colocar na frente de Massacre da Serra Eretrica. E Halloween. É criminoso. E o One Evil Urg. Que está aqui no final. Aí não. Aí não. O One Evil Urg. É muito maneiro cara. É um dos melhores filmes de terror do ano passado. Enfim. Eu não sei qual nota que ele deu. Ela deu 3,5. Ok. Só deu nota tipo. Acima da média. Eu discordo muito aqui desse No One Will Save You. No One Will Save You. É um filme muito qualquer coisa cara. Na moral. Enfim. Esse foi o vídeo. Eu acho que o pior perfil aqui ficou bem óbvio. Pra mim qual foi né. Nosso querido Gama. Entra ali entre os piores perfis que eu já variei nesse quadro. Mas eu gostei de perfis aqui. Como por exemplo. O perfil. Do Miranha Paisan Duo. Gostei muito do perfil aqui. Da Gwendy. Se eu não me engano. E os outros perfis aqui. São bem lúcidos. Tirando Gama. Gama. Você é meu maior inimigo a partir de hoje. Enfim. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos também. Olhem. Minhas redes sociais estão na descrição. É isso. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau.